Porque agora a informação é de última hora. Vamos lá aquela leitura de novo, peço para que tomem notas, porque assim que eu terminar a leitura vocês já entram com os vossos comentários e você aí de casa, muita, mas muita atenção. Mais um escândalo, e que para mim é o pior dos escândalos, repito. É isso aí pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Faroeste à Brasileira, porque o jornalista Glenn liberou mais uma notícia bombástica contra o poderoso chefão. Ele já sabe o que os caras vão responder, então ele já prepara a notícia do dia seguinte, porque ele sabe que os caras vão ser precipitados, né? Vamos juntos assistir mais esse vídeo, mas antes já amassa aquele dedão no like. que se ainda não é inscrito e puder estar dando essa ajuda para a gente, o botãozão abaixo aí escrito inscreva-se, acione o sino das notificações e não esqueça de deixar também o seu comentário. Será que vamos ser livre do poderoso chefão? Ou que vamos ter uma normalidade no país? O que vocês acham? Sem muita delonga, vamos ao vídeo. Repito, por quê? Porque escândalos são julgados pelo judiciário. Quando é a alta cúpula do judiciário, a protagonista de um escândalo não tem mais o que fazer. É muito difícil achar uma resposta. Lembram que o Alexandre de Moraes, em todas as matérias da Folha, falava não fiz nada de errado e tudo o que foi feito foi com integral participação da PGR. Então, escutem. A Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Aras, contestou em novembro de 2022 a utilização do órgão de combate à desinformação do TSE para abastecer o inquérito de fake news do STF por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não teve integral participação. Teve contrariedade. Em um processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou tal utilização como ilegal. Disse que ela viola o sistema penal e pediu a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios desse órgão. A contestação foi apresentada por Lindor Araújo, vice-procuradora-geral e braço direito de Aras, em forma de agravo regimental dirigido a Moraes, no processo do ex-deputado estadual paranaense Homero Marquesi, como nós informamos na data de ontem. Sucessor de Aras no comando da PGR, Paulo Goné, saiu em defesa de Moraes. Vejam só, saiu em defesa de Moraes. Paulo Gonorré saiu em defesa de Moraes. Maduro, após as reportagens durante intervenção no plenário do Supremo, e afirmou que, invariavelmente, onde cabia nos processos a intervenção da Procuradoria, aspas, houve abertura de oportunidade para atuação do MP, fecho aspas. Goné disse também ter identificado as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão – será que ele viu Moraes sem calça? – do ministro nas decisões e no modo de conduzir processos. Procurado pela Folha, com pergunta sobre o parecer de Lindora, – o PGR agora está quietinho, agora ele não abriu o biquinho. Aí eu pergunto, por que também não empichar o PGR? Porque o Senado também tem esta prerrogativa, saibam. Os senhores, tchau, querido. No agravo de novembro de 2022, a vice de Ara, a Lindora, afirmou a Moraes que a coleta de provas feita pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE foi inconstitucional, foi ilegal, por se tratar de diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. No recurso, a PGR também demonstrou não ter informação de onde partiam os pedidos para a produção dos relatórios e qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Talhaferro, chefe dessa Assessoria do Inferno, no período e responsável por assinar os documentos. Ou seja, não teve participação integral da PGR. Se teve, ela foi contra, e quando não foi contra, mesmo tendo sido contra, ela não sabia que isso tinha partido de encomendar. aspas, aspas, para a Lindora, na prática, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que eventualmente pode estar recebendo informações do recém-criado núcleo de inteligência do gabinete do presidente do TSE, tem exercido função investigativa a subsidiar inquéritos em curso no STF, o que afronta o modelo constitucional acusatório do processo penal. Segundo a PGR, a estrutura da Justiça Eleitoral estava, aspas, atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral, passando a monitorar redes sociais de pessoas que convocaram manifestações contra a viagem de ministros do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos para participação em evento privado em Nova Iorque. aspas ainda, não se pode admitir que o órgão do Poder Judiciário Eleitoral, a pretexto do combate à desinformação, materialize diligências investigativas com o escopo de coletar elementos quanto à autoria e materialidade delitiva criminal a serem compartilhados com o STF. Lindora afirmou também que essa assessoria estava, aspas, procedendo também à análise de aplicativos de mensagens, Telegram, e culminando com a extração de conteúdo das publicações realizadas, realização de diligências para identificação de autoria e produção de relatórios que são remetidos a inquéritos em curso no Supremo. No caso de Homero Marquesi, a PGR ainda registrou que não havia relação direta com os fatos sob a competência da Justiça Eleitoral, uma vez que se tratavam de manifestações programadas por causa de um evento com participação de ministros em Nova Iorque. Para pedir a anulação da decisão de Moraes contra o ex-deputado estadual, Lindora Araújo afirmou que as medidas cautelares de bloqueio de contas, sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, violam o sistema acusatório e os princípios correlatos, como os da imparcialidade, da inércia e da isonomia assegurados pela ordem constitucional. Então vocês vão notando aí que a Lindora tem integridade jurídica e que o Lula, que tirou todas as mulheres de cargos que realmente interessam neste governo, tirou uma mulher do Supremo, quando saiu uma mulher do Supremo, não colocou outra, e ao invés de colocar esta mulher com a sua dignidade jurídica na PGR, preferiu colocar um homem branco, heterossexual, cisgênero. É isso aí, cambada da militância, faz o L agora. A gestão Aras ficou marcada na história por omissões, principalmente no período da pandemia. Também foi criticada no judiciário por diversas vezes defender teses que acabavam protegendo ou tirando a responsabilidade de Bolsonaro. No período, Moraes passou a tomar decisões de ofício. No período, portanto, Moraes passou a tomar decisões de ofício sem ouvir o Ministério Público ou, ainda, ignorar as manifestações do órgão, autorizando pedidos à Polícia Federal, mesmo com posições contrárias à da PGR. Vale lembrar, Clézão morreu na Papuda, mesmo com o parecer da PGR, dizendo que a sua prisão, naquele momento, era i-le-gal. Vai acontecer o quê? Nada. Porque os amiguinhos do Supremo já fecharam que vão proteger o Moraes. No sistema acusatório estabelecido na Constituição Federal, cabe ao Ministério Público ou à Polícia a produção de provas. Não cabe ao Judiciário encomendá-las. Moraes tem dito que todos os procedimentos adotados foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos das informações. Mentira, como nós vimos na reportagem de ontem. Diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas como desinformação. Não tem! Fora do período eleitoral, não tem! Mentiroso! É isso. Resumidamente é isso. Fabinho, antes da gente comentar, eu queria fazer uma pergunta aqui para a mesa. A matéria da Folha mostra... Então vamos virar o copo de ponta cabeça, aí você faz a pergunta. Ele está cheio de água. Não tem que ser de cristal, tem que ser de vrido. É uma dúvida que eu tenho aqui. Aí vai baixar o Moraes aqui. A Folha diz que a PGR, do Augusto Aras e da Lindor Araújo, portanto se manifestou contrariamente, mostrou diversas ilegalidades nessa atuação do ministro Alexandre de Moraes em novembro de 2022, num processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso. Eu pergunto, diante do fato de que Moraes ignorou o posicionamento da PGR, aí é uma pergunta mesmo, do ponto de vista legal. A PGR não deveria ter vindo a público informar a sociedade da gravidade que estava acontecendo? Informar alguém, o Congresso? Ou tudo bem, eles denunciaram, sabiam que havia legalidade, foram ignorados e tudo bem, foram embora para casa e nós estamos em 2024. Eles não deveriam ter denunciado isso publicamente? Isso porque você entra no site do Ministério Público e eles falam. em defesa da sociedade. Não é? Eles não são representantes do povo no Poder Judiciário ali? Agora, qual sociedade? Eu não sei. Tem tanto tipo de sociedade, né? Então, assim, há uma gravidade aqui. A equipe do Augusto Aras, na minha opinião, ou prevaricou, ou cometeu algum crime, e o Paulo Gonê, ao sair em defesa do Alessandro de Moraes, ele ignora o que a própria PGR disse na gestão anterior. Não, frontalmente. Então, é um manicômio isso aqui, eu não sei mais. Frontalmente. Agora, o Paulo Gonê saiu de mentiroso também. Ou seja, tem que rodar esse Paulo Gonê também. Quando todos estão envolvidos, existe um pacto. Está todo mundo junto. Existe um pacto. Às vezes, eu não preciso nem ser um pacto formalizado, Pavinato. É um pacto que vem naturalmente, porque todos sabem que, de alguma maneira, cometeram um deslize, ou estão envolvidos em um crime, mesmo que indiretamente. Porque, quando você pega e puxa o fio, você verifica que todo o Estado Democrático de Direito foi jogado fora pelo uso das instituições do Estado para beneficiar um determinado grupo. E os indivíduos foram sendo colocados. Brasília é uma ilha da fantasia. Às vezes, eu tenho a impressão de que a solução que foi dada na Bolívia antes, de colocar duas capitais, uma para tratar do processo judiciário e outra que trata da administração, deveria ser feita a mesma coisa aqui no Brasil para não permitir que eles sentem, como têm sentado constantemente, para negociar entre eles as soluções para regular o equilíbrio de poderes. Não tem regulação de equilíbrio de poderes. Aquilo ali é um pacto. Só isso. Um pacto, uma negociação para dizer, olha, você faz isso, eu te aceito nesses termos e a partir daí a gente continua, mas um boi vai ter que ser jogado para as piranhas. Para que algo crie a sensação de que algo mudou, para que tudo permaneça como sempre foi. Talvez esse seja o ponto que está aterrorizando Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Porque ele não é de nenhuma ideologia ali. Mas eu tenho medo de ele dobrar a aposta. Mas ele vai dobrar. A tendência sempre é a violência. Porque o ditador, o que ele vai fazer? Vai se explicar? Não tem como. Ou ele dobra a aposta, sangue para o povo, como diria o Maduro, ou todo mundo fica quieto e acha normal. Por isso que eu fiquei tenso quando você falou daquele negócio. É melhor então me executa. Sabe por qual razão? Porque a tendência natural é que a aposta seja dobrada mesmo. Porque não tem como sair disso. O povo, infelizmente, está vivendo a ilusão de que não. Existem explicações racionais. Quando nós tivemos sabatinando os sabatinadores, a Daniela perguntou para o Randolfe exatamente aquilo que você falou aqui. Vem cá, senador. Por qual razão o governo não indicou, ao invés de Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, indicou uma mulher negra para ocupar o cargo de ministro com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabe quem saiu em defesa do Randolfe? Toda a mídia que estava lá em volta. Empurraram ela. Por quê? Porque isso não era adequado. O pacto está lá. A situação... Agora, tem um teto. O problema é que até esse teto chegar, nós é que vamos sofrer. Nós vamos sofrer muito. Mas o teto vai chegar. Olha, na verdade, o que eu acho que pode acontecer agora é ele tentar dar uma... O Alexandre de Moraes tentar dar uma diminuída. Já que ele está sendo tão exposto, ele pode tentar fazer algum acordo com o Senado e com as pessoas... Com anistia, por exemplo. Tem o projeto de anistia do pessoal que está preso. Ele pode tentar fazer alguma coisa. Eu não lembro do Lira e do Pacheco terem levado isso na conversa que eles aceitaram. Pois é. acertaram a grana. É, porque primeiro eles estão acertando a grana, né? O meu medo é esse. Até porque acertar a grana, você acha que eles vão voltar com preocupação? Se tiver pressão popular, a gente talvez consiga alguma coisa. Ah, então. A gente mudou de ideia, agora é inconstitucional. Lembra da prisão em segunda instância? É, basicamente isso. Mudaram de ideia, muito caminho. Isso era às 11h50. Meia-noite, um. Agora é inconstitucional. É, mas isso pode tentar... Eu acho que isso pode, tem essa possibilidade. Porque ele não vai querer sair, ele não vai querer... O ditador nunca gosta de sair do poder. Não é assim que funciona. Até nem tem como, né? É, não tem como. Não adianta... Olha, eu sempre falo isso. Eu falo isso em relação aos comunistas. Não adianta você querer sentar às 5 da tarde para tomar um chá com os comunistas e deliberar alguma questão, porque ele não quer. Ele simplesmente quer a sua cabeça na bandeja. É isso. Não tem como tentar deliberar com uma pessoa que está, em termos de debate, moralmente falando, inferior a você, querendo te eliminar. Então, não tem como acontecer isso. Algo semelhante acontece com os ditadores. Eles nunca querem sentar e deliberar a respeito do que está acontecendo, porque eles realmente... A gente brinca falando em relação a isso, mas eles realmente se sentem ungidos. Eles se sentem escolhidos. Eles se sentem, portanto, legitimamente confirmados no cargo ditatorial que eles ocupam. A gente fala em tom de brincadeira, mas isso, de fato, ocorre. Eles se sentem assim. Então, o que eu acho que pode tentar acontecer é que o Senado, a gente está dormindo. Eu não sei onde estão os senadores. Eu realmente não sei o que eles estão fazendo na vida deles, mas eles estão dormindo. E aí, de repente, pode ser que tente enrolar algum tipo de acordo, alguma espécie de acordo para passar a mão por cima dessa sujeira toda, para passar pano, como dizem na internet, em cima dessa sujeira toda. Mas, assim, o que a gente vem falando há muito tempo está sendo comprovado que está sendo... Acontecendo, que aconteceu. Não é mais teoria da conspiração, não é mais fala do insomarista. É o código moço. Está com medo de falar, está fazendo um código moço. Aconteceu, me desculpe. Aconteceu. Eu quero chamar de novo a atenção por uma aspas aqui. A PGR reconheceu. Primeiro que, assim, esse órgão aí que era do talha-ferro é um órgão completamente absurdo, uma vez que você não tem a definição do que é fake news, do que é desinformação. Tudo brota aí da cabeça dessa galera. Não tem uma definição, não tem um conceito. Como eu vi que o Alexandre de Moraes também não quis entender, porque a Lindor é mulher. Pois é. Será que... Pois é. Cadê os feministas para chamar isso de preconceito? Não tem, né? Mas eu quero chamar a atenção de novo para aspas, porque a PGR, ela fala com todas as letras que o órgão, que a justiça eleitoral, portanto, estava atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral. E isso significa que desviou a função e está usando máquina pública para perseguir politicamente opositores. Isso significa que a justiça assumiu o caráter político. E isso não é democrático. Isso é óbvio, isso é evidente. Então, eles reconhecem. Não é mais teoria da conspiração. Não é mais bolsonarista que está falando, a própria esquerda, o próprio Ciro, meu Deus do céu, que é o cara que está chamando... Bom, pessoal, e a bagaceira está solta, né? A bruxa está solta. Inquérito aberto por ministro Xande. Pode ser, né? Tudo está indicando ou sei lá se é armação ou não, né? Querendo armar para cima de alguém. Eles estão querendo jogar a bagaça aí para cima da Carla Zambetti. Será que foi ela que vazou as mensagens ao jornalista Glenn? Até porque o... Talha Ferro, né? Falou que não foi ele. Obviamente, né, gente? Obviamente, ele ia falar que não foi ele que vazou. se não tiver vazamento lá do sigilo da fonte. Se o poderoso chefão não bater em cima para que ele consiga saber quem que vazou as informações, não vai descobrir. Mas eles estão batendo em cima para descobrir quem vazou. Ao invés, cara, do Brasil, dos juízes, dos deputados, senadores estarem batendo em cima de tudo que está sendo vazado. Não! Os caras estão atrás de quem vazou as informações para punir quem vazou as informações. Cara, é inacreditável um negócio desse. Pode ser também que seja vazado por quem eles menos esperam. Pode ser pessoas ali mesmo do esquema deles, né? Pode ser pessoas que fazem parte ali da bagaceira doida. E aí? E se for? Vai fazer o quê? Até o momento o inquérito está investigando aí que pode ter havido pode ter sido Carla Zambelli. Se foi, que bela estratégia, né? Só que até que se prove ao contrário, até que se prove que foi ela, quem que vai falar? Quem vai entregar? O jornalista não vai entregar porque tem a questão do sigilo da fonte. Como ela conseguiu essas informações? Como ela conseguiu? De que jeito? Alguém lá de dentro? Ela não é lá de dentro, né? De alguma forma ela conseguiu. Será que foi de alguma forma ilícita? Tem essa também, né? Mas se ela conseguiu de forma ilícita, o jornalista Glenn conseguiu de forma lícita. Eu vou estar soltando esse vídeo aqui lá no nosso outro canal. Então vai lá na aba comunidade, né? Pra gente ver o que essa reportagem aí da CNN tem a falar sobre a Carla Zambelli. Se é a possível vazadora aí dessas notícias. já merece um tropéu se foi torço pra que não foi e se foi torço pra que não ache, né? Há algumas provas aí contra ela porque eles vão perseguir. Vão tentar de todo jeito pra derrubar a mulher. Porque olha aqui, ó. O ex-assessor de Moraes nega a PF ter vazado as mensagens, né? Se ele tá negando que vazou, obviamente que ele não ia falar, né? Será que isso aqui tem alguma coisa esse áudio aqui? Ex-assessor de Moraes Ah, não. Não tem, não. Ele tá negando ou vai negar, gente. Vai negar quem foi quem não foi vai negar todo mundo vai negar ninguém é besta de querer cair na mão do poderoso chefão, né? Durante o depoimento nessa quinta-feira foi hoje o depoimento dele quinta-feira perito criminal disse que nunca foi procurado e que não procurou ninguém para negociar o material em troca de dinheiro e se é que foi vazado os caras obviamente vão pedir um qualquer, né? Obviamente vão pedir um qualquer mas a questão do sigilo de fonte aí não tem como, né? Jornalista tá parece que ele não mora aqui no Brasil jornalista green então vai fazer o que? Vai ameaçar vou aí te prender igual fez com com Ala e com aquele outro jornalista lá vai adiantar nada fazer isso não vai adiantar nada porque não vai conseguir pode fazer com nós meros mortais aqui que estamos no Brasil, né? vamos torcer para que as coisas se encaixem aí para o bem da nação e que quem cometeu crime que pague pelos seus crimes e não uma pessoa que pintou uma estátua com batom pegou 17 anos quem cometeu esse tipo de crime aí pesadão tem que pegar o que? Será? Será? Quantos milianos tem que pegar, né? fica aí a pergunta no ar porque a politiqueira aí pegou 500 anos vou nem falar quem que pegou 500 anos todo mundo sabe 400, 500 anos o cara está de boa vai virar até coach de político, né? vai ensinar como só pode